E para ajudar no desenvolvimento dos bebês, mais de 600 mil litros de leite humano foram distribuídos entre 2007 e 2011. Nesses cinco anos foram atendidas 793 mil crianças, foram mais de 740 mil doadoras. Segundo o Ministério da Saúde, a rede de bancos de leite brasileira é a maior do mundo. O modelo do Brasil foi exportado para toda a América Latina, África, Portugal e Espanha. Para doar, o líquido deve ser armazenado em uma embalagem de vidro com tampa de plástico. Para saber a lista com os endereços de bancos de leite, basta acessar o site que aparece na tela.